Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho aí. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre a Black Friday da Aliexpress, ela abriu hoje às 5 horas da manhã e a gente vai trazendo esse vídeo se valeu a pena, se a gente acha que valeu a pena ou não. Pelos primeiros olhares que a gente teve, vamos trocar uma ideia se valeu a pena ou não. Ficou curioso? Se inscreve no vídeo aí. Vem comigo. Bom pessoal, o que que acontece? A gente já foi lá, já olhou, tem uma série de códigos de desconto lá de 240, 160, 110, 105, 80, vários códigos de desconto lá, mas assim, nem todos os códigos estavam funcionando em todos os anúncios. E aí as pessoas ficaram curiosas, algumas pessoas ficaram furiosas. Paciência pessoal, nem sempre essas coisas funcionam do jeito que a gente quer. Xiaomi principalmente, ela se reserva alguns preços mínimos, algumas defesas. Essa promoção ela funciona no dia 25, 26, 27, 28, finaliza as 4h59 do dia 29, mais conhecido como segunda-feira, então no domingo a gente ainda provavelmente na live vai estar falando sobre isso. E aí o que que acontece? Eu, a grosso modo, achei que sim, que a promoção é válida. A gente tem uma promoção um pouco mais elástica de vários itens. Eu acredito que os itens bons não vão acabar, que os códigos, eles são códigos válidos até o final da promoção, se você não usou. Aqui fica a dica, se você usou, lembra que eu sempre falo aqui no canal, você pode usar a conta do pai, da mãe, do irmão, da namorada, da mulher, do namorado, do marido. Então assim, você pode usar uma série de outras contas pra poder fazer uso daquele código lá. E é até bom porque você comprou dois itens lá, vai comprar mais dois iguais, pra loja não juntar, mete o nome de outra pessoa no perfil lá, mesmo endereço seu. Ah, mas eu vou pagar com o meu cartão, não tem problema? Problema nenhum. Faz a compra, vai ser enviado o seu endereço, você vai receber, você sabe que é seu, mesmo tendo o nome da pessoa, não sei o que a pessoa vai receber na sua casa e vai achar que é dela, você que pagou. Então assim, a gente achou que sim, valeu a pena. Pelo menos olhando agora, a princípio, sim, valeu a pena. Foi a otava maravilha do mundo? Não, não foi a oitava maravilha do mundo. Mas tem uma série de itens interessantes e a gente sempre fala, aquilo que você colocou no carrinho, ele tende a aparecer desconto pra você até o dia 29. Então assim, não pense você que a promoção acabou ou que ela ficou difícil, porque tipo, na saída ela não apareceu legal pra mim. Essa promoção ela vai até o dia 29, 4,59, então ainda tem chance de aparecer coisas boas pra você. E lembre-se sempre do que a gente fala aqui no canal, mais do que uma promoção de tiro curto, como foi o 11 do 11, a grande vantagem dessa promoção é que ela traz, vamos dizer assim, um olhar diferenciado. O que que acontece? Você consegue, nessa promoção, esperar mais tempo do que foi feito no 11 do 11. Então pode ser que lá no final, seja enviado os códigos de desconto pra você. E além disso, lembra que eu falo sempre, não fica só focado, eu quero comprar um 11 Ultra. E aí se não vier o 11 Ultra, nossa, a promoção foi péssima. Ah, pra mim não compensou, porque eu achei que se viesse tal coisa ia ser o máximo, mas não veio. Lembra sempre, faz uma lista de itens, se eu não comprar o 11 Ultra, eu compro um Realme GT Neo 2, que tem o mesmo processador, esse aqui vai me atender, aí dá uma olhada no preço, Ah, esse preço aqui tá bom. O cupom dá pra olhar, dá pra usar ele, do de 240, então vou usar, então vou trazer ele. Então, faça essas mudanças. Ah, mas eu não queria o GT Neo. Beleza, traz ele pra vender. Traz ele pra vender, com o dinheiro que você fizer no aparelho, que é um dos aparelhos mais vendáveis hoje no Brasil, você faz dinheiro e depois você acaba comprando o 11 Ultra, em outra promoção, sem depender de cupom, com o dinheiro que você vai ganhar. Então, assim, esses são os tipos de coisas que você tem que ficar atento. Se você for só ficar de bracinho cruzado, esperando pra ver se a promoção vai valer a pena ou não, realmente pode ser que ela não vale a pena pra você. Vai ter gente que vai entrar hoje, não sei se hoje a gente vai fazer live, vai depender do que o povo decidiu na enquete lá, muito provavelmente sim, mas assim, se quem entrar às 19 horas, pode ser que não consiga achar os códigos de desconto que a gente estava achando às 5. Então, por exemplo, o de 240, o de 160. Ah, então quer dizer que pra mim acabou? Muito possivelmente não. Lembra do que aconteceu no 11 do 11, no 11 do 11, e eu consegui usar, por exemplo, o de 170 duas vezes, mesmo eles falando que só dava pra usar uma vez, eu consegui usar duas vezes. Então, assim, não tem nada perdido, a própria Aliexpress diz que esses, os códigos de desconto, então os códigos a gente está falando do 240, 170, 110, esses códigos eles são até o dia 29 às 4h59, então eles não tem porque acabar. Aliexpress diz que esses códigos são até esse horário pro Brasil. Então, assim, não é a melhor maravilha do mundo, não são códigos absolutos, até porque o valor pra ele entrar é alto, mas eles são válidos até as 4h59 do dia 29. Então, assim, é uma boa. Muito provavelmente, se você não conseguir hoje, ah, entrei e não está dando. Pode ser que tenha dado algum erro no sistema, o sistema sobrecarregado, achou que usaram muito aquele código lá, não está mais conseguindo avaliar quem usou, ou quem não usou, e está dando erro. E, de repente, amanhã você tenta, consegue. Ah, mas amanhã eu vou trabalhar também. Tudo bem, de repente você tenta no sábado, e aí no sábado o volume de compra já está menor, e, de repente, no sábado ele já aparece pra você. Então, muito provavelmente vai ser isso que vai rolar. Então, você tem que ficar atento a essas vertentes, e muito provavelmente vai ser isso que vai salvar a sua pele. Beleza? Não tem muito mais pra esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo mais pra considerações, pra você ter uma ideia, pra saber se está funcionando ou não. Na minha opinião, está valendo a pena. Se você tem alguma dúvida sobre os envios, os envios do 1111 começaram a se movimentar lá, a gente fez um vídeo falando sobre isso. Então, acho que sim. É uma boa oportunidade pra comprar agora. Uma pergunta que fizeram na live hoje era, se eu comprasse agora, se eu provavelmente vou receber até dezembro, a gente sabe que esse tipo de fator depende muito de como o Curitiba vai se comportar, porque no 1111 eles tinham que fazer uma certa correria, porque logo a seguir tinha uma promoção, e isso não vai acontecer depois, agora, na Black Friday. Se eles sentarem em cima, não tem uma promoção grande. Tem um end of session, em dezembro, mas não é exatamente aquela promoção grande, pra eles se desesperarem, ter que tirar logo as coisas de lá. Mas, de qualquer forma, se o seu vendedor enviar o seu item rápido, digamos que você compra agora, no dia 26, que é amanhã, no dia 28 seja enviado, tem chance de você receber ainda esse ano. Uma chance pequena, provavelmente pelo menos metade das pessoas vão receber esse ano. Quer dizer que você consegue receber? Depende, vai ter que contar um pouco com a sorte, não é exatamente um, vamos dizer assim, uma loteria, daí você já tem que ter na sua cabeça que se for enviado no dia 28, você vai ter um tempo hábil aí de mais ou menos 20 dias, que é o que deve estar funcionando a fiscalização. Porque contar perto do Natal, por exemplo, dia 22 pra frente, esquece que muito provavelmente já não vai ter movimentação. tanto movimentação de fiscalização, quanto movimentação de transporte. Então, realmente já dá uma atrapalhada. Mas se eu comprar isso é problema? Não, se não for entregue até dezembro, vai ser entregue em janeiro, não tem qualquer problema, beleza? O vídeo de hoje é esse. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Um abraço a todos, fique com Deus e... Vem comigo!